Fala galera, Corinthians da Massa aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Existe uma relação de proximidade, dirigentes põem possibilidade do Corinthians contratar reserva de Tite na Copa do Mundo de 2018. Com gol contra, em uma falha do defensor do Deportivo Cali, o Corinthians venceu sua primeira partida na Copa Libertadores da América. Agora, o Alvinegro do Parque São Jorge volta a campo na noite do próximo sábado, 16, contra o Havaí, dentro de casa. No próximo meio de semana, o Timão faz sua estreia na Copa do Brasil, contra o português RJ. Conforme publicação do site torcedores.com, o jornalista Jorge Nicola entrou em contato com um dirigente do Timão, após especulações sobre a possibilidade do Alvinegro do Parque São Jorge contratar o meio-campista Fernandinho, que já informou que deixará o Manchester City, da Inglaterra, depois do fim da temporada. Esse dirigente me lembrou que o Andrés Sanches, que embora não tenha cargo no Corinthians, segue mandado bastante no Parque São Jorge. O Andrés conhece bastante o Fernandinho, dos tempos que ele era coordenador de futebol da seleção brasileira e o Fernandinho carimbada nas convocações, comentou Nicola. Vale ressaltar que, o medalhão foi reserva na Copa do Mundo de 2018, que era comandada pelo treinador Tite. Na competição, Fernandinho fez parte do elenco que contava com Cássio, Fagner, Paulinho, Renato, Augusto e William. Então, existe uma relação de proximidade. Mas, isso não vai significar a contratação do Fernandinho, pelo contrário. Essa pessoa com quem conversei afirmou que não existe nenhuma possibilidade do Fernandinho ser contratado, o nome nem sequer foi cogitado. Tudo por causa da idade. O Fernandinho chegaria para o setor onde o Corinthians tem mais jogadores com idade avançada, concluiu Jorge Nicola. E você torcedor alvinegro, o que acha da contratação de Fernandinho no timão? Deixe sua opinião nos comentários.